Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, eu sou o Mauro Vedequi, hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro, o Verdade e Informação já está no ar e vamos ver as notícias mais importantes de hoje. Em perdão, o presidente Dilma Rousseff veta anistia para policiais militares grevistas. Justa homenagem, em comemoração aos 200 anos de Maceió, Orla da Capital ganha esculturas de Graciliano Ramos e Aurélio Buarque de Holanda. E ainda, as notícias do esporte mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta segunda-feira, 30 de novembro. E a gente abre esta edição, né, a semana de aniversário de Maceió, mostrando as esculturas de bronze do escritor alagoano Graciliano Ramos e do dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, que foram inauguradas hoje na Orla da Ponta Verde e da Praia de Pajussar. A homenagem faz parte da programação dos 200 anos e reuniu familiares dos dois ilustres alagoanos, como mostra o repórter Viderlan Araújo. E em comemoração aos 200 anos, a Prefeitura Municipal de Maceió realizou a inauguração de duas obras de artes na Orla da nossa capital. Uma em Pajussara, Graciliano Ramos, escritor e mundialmente conhecido. E outro também, Aurélio Buarque de Holanda, que vai ter agora, através da arte, sua memória sendo lembrada por nós alagoanos em dois pontos da Orla. Um em Pajussara e outro em Ponta Verde. O prefeito Rui Palmeira falou a respeito da importância dessa entrega, desta obra, nesse momento onde Maceió também vive, em sua essência, os aspectos culturais. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Para nós é motivo de muita alegria iniciar as comemorações dos 200 anos de Maceió, homenageando dois grandes alagoanos, que é Aurélio de Passo Camaragibe, Graciliano de Quebrangulo. Ambos moraram em Maceió em determinado período da vida e representam alagoas no mundo. Saíram de Maceió, de Alagoas, foram morar no Rio de Janeiro, levaram sua obra para o Brasil e para o mundo. Então, realmente, para nós é motivo de alegria e, sobretudo, para fortalecer a autoestima do povo alagoano, que sempre que passar por aqui vai lembrar que Aurélio Buarque de Holanda e Graciliano Ramos são da nossa terra, são de Alagoas. Essa obra em bronze de Graciliano Ramos e Aurélio Buarque de Holanda só foi possível graças ao trabalho do escultor mineiro Léo Santana, que compareceu, inclusive, ao evento e falou dos aspectos técnicos. Lembrando que cada uma dessas esculturas tem em torno de 200 quilos. Ele fez um trabalho e explicou cada passo dessa situação até chegar ao processo de bronze, que já é o processo final, que já está sendo colocado aqui na Ola de Maceió. Eu acho de extrema importância retratar gente desse grau, Aurélio e Graciliano. Nossa, são dois nomes do Brasil, de formação da nossa cultura, de extrema importância. O trabalho, assim, dificuldade normal de conseguir retratar, criar as feições, isso aí é... E muitas vezes o material é um pouco reduzido, mas eu acho que ficou satisfatório. O trabalho de bronze, qual é a técnica que se utiliza para chegar muito perto de uma perfeição, Léo? É, o bronze, assim, para formatar, criar as formas, eu trabalho na argila. Aí depois entra o processo da fundição, que é fazer a forma, uma cópia em cera, depois reveste essa cera novamente e aquece, derrete a cera e substitui a cera pelo metal derretido, o bronze. E aí depois entra a linha, o acabamento, os cortes de acabamento, até chegar ao resultado final. O trabalho é reconhecido até pela participação também naquela arte de Carlos Drummond de Andrade, que está situado em Copacabana. Eu queria que você falasse um pouquinho também. É, eu acho que eu tenho muita sorte de poder retratar essas pessoas. Começar com o Drummond, que é um mineiro como eu. E eu realmente não sabia que o Drummond tinha essa dimensão. E estou percebendo que aqui também, o Graciliano e o Aurélio também, acho que eles são donos de um carinho muito grande da terra. E eu acho que vai trazer esse reconhecimento maior ainda. Eu acho bom nesse trabalho de retratar as pessoas em bronze, porque confirma a qualidade da pessoa e traz mais conhecimento sobre ele e, logicamente, sobre a obra dele. Então, eu acho que é importante. Eu me sinto privilegiado de poder contribuir com essa formação da cultura brasileira. O papai sempre foi alagoando, mais do que qualquer outra coisa. Isso daqui é uma, para nós, é uma referência fantástica. É uma homenagem que eu só tenho um pouco de pena da minha mãe não estar viva. Minha mãe faleceu há pouco tempo, porque ela teria adorado também ver isso aqui. O que representa no aspecto emocional para você tudo isso? É o lugar onde eu sempre vim tomar banho pensando nele e agora então mais ainda. Em um outro ponto da cidade, eu vou me despedindo. Ao lado de Graciliano Ramos, um dos grandes escritores da cultura brasileira. E você, passando aqui na Avenida Silvio Viana, vai poder também fazer a mesma coisa, tirar foto ao lado dele, com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25, na NET. Sem dúvida nenhuma, né, gente? Uma homenagem mais do que merecida. Que bacana ouvir ali o escultor dizer que ele consegue imortalizar e contar o processo como efeito. Parece tão fácil, né? Ouvindo ele contar aí como é que se faz uma obra de arte como essa. Mas é uma homenagem merecida. E todos nós aqui que vivemos em Alagoas ganhamos com esse tipo de preservação da nossa cultura e dos nossos mestres. E atenção, motoristas. A Polícia Rodoviária Federal informa que a BR-101, na altura do quilômetro 82, no município de Rio Largo, ficará com o fluxo de veículos interrompido a partir das 3 horas da tarde de hoje. Essa interrupção deve durar cerca de uma hora para a detonação de rochas. Então, se você pensava em passar por ali, evite ou mude o seu caminho, porque às 3 horas da tarde não vai passar ninguém essa interdição que deve durar pelo menos até as 4 horas da tarde. E hoje, gente, hoje é segunda-feira, dia dele, Viderlan Araújo, o nosso querido super repórter... Viderlan, né? Viderlan. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo. Queria primeiro falar da minha felicidade, saber que você vai entrar em férias, merecidas férias, mas que fez questão de ficar aqui com a gente para dizer, trazer para nós uma notícia muito bacana envolvendo o Neymar, né? É verdade. Ô, Mauro, um grande abraço para você. Espero que tenha tido um ótimo final de semana. Você é ao lado da família. Nós tivemos, na verdade, uma boa notícia na manhã de hoje, porque o brasileiro Neymar e o futebol brasileiro, depois de 8 anos, já que a última indicação tinha sido do jogador Kaká, voltou a ser lembrado e pode ter aí, através do Neymar, mais uma vez, um jogador sendo escolhido como o melhor do planeta. O Neymar que vai estar atuando ao lado nessa disputa do Cristiano Ronaldo e de seu companheiro de equipe no Barcelona, o Messi. Acho que é uma indicação justa, Mauro. Na minha opinião, eu não sei, você também acompanha futebol, sabe que essa fase do Neymar é uma fase realmente muito boa. Ele assumiu um papel importante depois de que o Messi se machucou. Agora não, o Messi já voltou, mas quando o Messi estava ausente, machucado, ele assumiu um papel importante na equipe do Barcelona. E isso acabou sendo também um determinante para que ele pudesse aparecer nessa lista, que tem aí uma lista repleta de nomes. Felipe, eu vou pedir para que você toloque daqui a pouco a lista com os nomes dos indicados para que a gente possa também trazer todos os detalhes aqui para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Tem a americana sendo indicada para a melhor jogadora do mundo, tem brasileiro também. Imagine você, você já ouviu falar em William Lira? Pois é, fez um dos gols mais bonitos. Eu vou pedir aí para o Felipe trazer essa matéria. Tem aí o Cristiano Ronaldo, que acabou sendo bola de ouro do ano passado. Na verdade, essa escolha vai ser feita em janeiro. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2015. E aí tem o Cristiano Ronaldo com a bola de ouro. Acho que vai ser difícil, viu, esse ano, para que ele possa conquistar. Por quê? Porque a fase dos outros concorrentes acaba sendo uma fase muito boa, principalmente a do Messi. Que nessa corrida ele tem um retrospecto melhor. Olha só, 11 de janeiro será o dia do ano que vem, o dia da escolha. Os nomes dos finalistas foram conhecidos nesta segunda-feira. E uma cerimônia na sede da Entidade Máxima do Futebol na Suíça. Vou pedir para o Felipe só descer um pouquinho mais para a gente pegar o nome das pessoas que fazem parte dos atletas. Está aí, jogadora do ano da FIFA. Kelly Lloyd, dos Estados Unidos, que é uma ótima jogadora. A Célia Sazic, da Alemanha. Aya Miyayama, do Japão. O treinador do ano da FIFA no masculino é o Pepe Guardiola, que está sendo indicado. Ele que é do Bayern, do Munique. O Luiz Henrique, do Barcelona. E o Jorge Sampaoli, do Chile. Os treinadores para o ano da FIFA no futebol feminino. Jill Ellis, dos Estados Unidos. Max Ebson, da Inglaterra. E Norio Sasaki, do Japão. E no Prêmio Puskas, que é o gol mais bonito do ano, tem o Wendell Lira, que fez um golaço no jogo entre Goianésia e Atlético Goianiense. O Leonel Messi, no jogo entre Barcelona e Atlético Bilbao. E o Alexandro Florenzi, da Roma, contra o Barcelona, que acabou sendo também indicado. Então, esses são os indicados. No dia 11 de janeiro, nós vamos saber. Lembrando que nessa escolha, Mauro Vendequim, nessa escolha nós temos participação de treinadores, atletas e também jornalistas, tá? Que participam dessa escolha, até ser definido quem será o bola de ouro em cada categoria dessas que eu citei. Então... Boa hora do Neymar, eu acho que sim. É. Vou pegar um trecho do que você dizia no início. O Neymar assumiu um papel de protagonista no Barcelona. É verdade. Ele tem feito a diferença, salvo engano, ele é o artilheiro do time. Sim, é verdade, é verdade. Então, eu acho que ele leva. Tomara que no dia 11... Tem um gol na frente do Soares. Um gol na frente do Soares. E fora isso, o Vidalã, ele tem tido um papel muito interessante em dar assistência, em jogar para o time. É verdade. Eu acho que ele vai levar. Tomara que sim. Eu queria só 50, 50 não, mas 60% do Neymar do Barcelona com a camisa do Brasil. A gente sabe que ele tem um papel importante, mas a carga nos ombros dele é enorme, né? É. Todo mundo colocado dizendo Neymar, Neymar é a referência. Ainda bem que nos últimos jogos da seleção, o Willian chamou a responsabilidade, o Douglas Costa chamou a responsabilidade para poder dividir um pouco e tirar um pouquinho essa coisa do Neymar. Todo mundo se preocupa em marcar o Neymar. Aí aparece o Willian, aparece um Douglas Costa, aparece um Hulk, aparece qualquer outro jogador para não ficar só concentrado como o Neymar, o cara que desequilibra. Vamos trazer agora mais detalhes aqui de um final de semana também repleto de jogos. Nós tivemos, por exemplo, a despedida do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB jogou contra o Criciúma no último sábado, na última sexta-feira à noite. Foi a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No final de semana, o Macaé acabou se juntando aos outros clubes rebaixados. Entre eles, o ABC também foi uma equipe nordestina que vai disputar a Série C do Brasileiro do ano que vem e vincou para essa última rodada apenas o duelo para saber se o Macaé ou o Ceará cairia. Ou o Oeste acabou caindo o Macaé. Vamos ver os gols então dessa despedida do CRB na temporada. Os gols contra o Criciúma. Primeiro gol marcado aos 3 minutos por o Anderson Zagueiro da equipe do Criciúma. O Criciúma que é conhecido lá em Santa Catarina, naquela parte baixa onde você também conhece tão bem, Mauro. Como o Tigre, né? É o Tigre. O Anderson fez 1x0. E daqui a pouco nós teremos a participação da... Polany Santos, hoje com informações ligadas aí à segurança pública. Polany Santos, que ganhou chocolate, viu? O Videlã não distribuiu, não. Não, pode ficar para ela. Eu vou para casa, não deu nem um pedacinho para nós. Olha lá, o Dudu fez 2x0 para o Criciúma. Você pode, Mauro, eu não posso não. Está aí mais uma vez o gol do segundo gol do Criciúma. Olha aí, por outro ângulo o lance. Dudu fez 2x0. E o Zé Carlos, o artilheiro da Série B, Mauro Vedequim, fez o último gol do CRB na Série B de 2015. Está aí. O Videlã, ele fica no galo ou vai embora? É difícil. Tem proposta mais vantajosa. Está aí o gol do Zé Carlos. Mais vantajosa a proposta. É difícil segurar o jogador, né? O nosso futebol, nós temos que falar com a análise fria da coisa. Na realidade do nosso futebol, realmente é muito difícil falar dessa permanência do Zé Carlos com a camisa do CRB. Pelo fato dele ter sido o artilheiro da Série B, é um jogador que está valorizado, Mauro. É um atleta que está valorizado, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma sequência nessa condição aí para que o Zé Carlos continue aqui, porque acho que para o futebol de Alagoas é um atrativo a mais. Sabe de uma confusão? É a Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Na parte de cima não, Mauro. Mas na parte de baixo, meio bom, está um inferno. Vamos trazer gols dos jogos do final de semana, da 37ª rodada, ou seja, no popular, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver. Começando com o jogo entre Curitiba e Palmeiras. Esse jogo foi realizado ontem. E olha que o Curitiba também está desesperado, querendo fugir. Ainda tem possibilidades de ser rebaixado. Fez 1x0. Palmeiras com time reserva, vai jogar a final da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Santos. Tem que vencer, né? O empate da Santos. Então, o Palmeiras tem que vencer para ser campeão e ganhar a vaga da Libertadores. E o segundo gol do Curitiba, marcado por esse bom atacante, né, rapaz? Henrique Almeida fazendo gol demais nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Final, 2x0 para o Curitiba. E aí a posição legal do jogador do Curitiba. Curitiba ainda respirando nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Curitiba cair, ele precisa perder para o Vasco pelo placar de 8x0 na última rodada. Puxa vida. Então, o Curitiba pode até perder e mesmo assim não ser rebaixado. Para você ter uma ideia. Vamos dar sequência, trazendo mais jogos, mais gols aí no final de semana. Vamos lá, Filipão. Vamos nessa. Está muito quente realmente, né, Videlã? Essa zona, o rebaixamento, a briga aí. Está muito quente. Está muito quente. Aí o primeiro gol do Goiás na partida contra a Chapecoense. Jogo na Arena Condá. O Goiás venceu, mas está praticamente rebaixado. Não valeu de muita coisa, não. Tem muita equipe na frente dele. O problema é que quem estava lá embaixo estava torcendo pelo tropeço dos companheiros ali, né? Mas está todo mundo vencendo nesse final do Campeonato Brasileiro. Aí o gol da Chapecoense, né? Nessa altura, 2x1 aí para o Goiás. E o terceiro gol do Goiás, que está jogando de branco. Que golaço. Olha a cobrança de falta. Toma. Só eu que fazia desses aí. Quando jogava lá no tampinho lá de Vazia, lá no Feitosa, só eu que fazia desses, viu, Mauro? O Chico Nogueira disse que fazia esse gol lá em Jacareci. Fazia também, né? E sonhava. Sonhava que a bola estava indo para o gol. Eu sei que ele faz. Vamos lá trazer mais gols para a gente encerrar aqui a nossa participação aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Lembrando que hoje a gente vai entrevistar a Vilva Idelã, a vereadora Tereza Nelma, que vai ser aí premiada pela Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho ela estará ao vivo aqui com a gente. Nenê fez o gol do Vasco. Está aí o único gol da partida. E você pode acompanhar aqui todos os detalhes. O problema é o seguinte. Para o Vasco escapar, tem que vencer o Curitiba na última rodada e torcer para que o Fluminense, que já não cai mais, vença o Figueirense. Ou pelo menos empate com o Figueirense. O jogo é lá em Santa Catarina. Ou o Corinthians tem que vencer o Havaí ou empatar com o Havaí. O Corinthians vai jogar em casa na despedida aí contra o Havaí. Se o Vasco vence o Curitiba e o Figueirense ou o Havaí, eles vencem seus jogos, o Vasco está rebaixado. Então, o Vasco depende desses dois resultados aí. Que o Havaí não vença e que o Figueirense não vença. E ele tem que vencer. Ou seja, para o Vasco, três hipóteses. Tem que vencer a dele e torcer para que o Figueirense e o Havaí não vençam seus jogos. É o duro que o Vasco não depende mais só dele. O que o Vasco fez na segunda fase acabou... O que paga hoje o Vasco é os 13 pontos feitos em todo o primeiro turno. Exato. Foi muito pouco. 13 pontos. Mauro, grande abraço para você. Eu te agradeço. Você gosta de bom não, né? Sabe que o Nico Rosberg venceu, né? O GP de Abu Dhabi. E o Massa chegou em sexto. Chegou em sexto, terminou na classificação geral como sexto também. O Felipe Nassi ficou em 15º lugar na competição, né? Último à prova da temporada em Abu Dhabi. Mauro, grande abraço para você. Até segunda. Você ainda vem dia 7? Vem, segunda-feira, sim, vem. Ah, então... É normal, então nós estaremos aqui de volta. Até dia 7. Você acha que eu ia deixar você na mão, Mauro? Não, jamais. Então, bom. Um grande abraço, Mauro. Obrigado, querido. Um abraço. Te agradeço. Valeu. Gente, eu vou agora, então, para um rápido intervalo, não é isso, Felipe? Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vou bater um papo aí com a vereadora Tereza Nelman. A gente vai conversar sobre vários assuntos, entre eles o prêmio que ela vai receber e ainda um tema polêmico, a questão da ideologia de gênero. Os detalhes logo após o intervalo. Não saia daí. Até já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Mais roupa de frutas, néctar de frutas, Coringa. Melhor alimento líquido, néctar de frutas, Coringa. Percebo, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. Dois sabores light, tudo vai ter. Seis sabores tradicionais. Contem ferro e vitaminas A e C, néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento pra gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Pra isso, existe o Sebrae. Pra ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida pra você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQ1874. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Ravo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapirá, o governo vai investir 1 milhão e 300 mil reais em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Voltamos com o Verdade e Informação. E eu estou aqui, gente, ao lado da vereadora Tereza Nelman, emocionado por dois motivos. Primeiro, pelo reconhecimento que ela finalmente vai ter aí a nível nacional, como dizem. E também por saber que ela é uma da mulher guerreira que batalha e que mais uma vez vai vencer essa doença. Mas hoje não é dia de falar de doença. Eu só estou fazendo essa ressalva porque eu sei que o povo alagoano torce por ela, acompanha essa luta que ela tem tido aí contra o câncer e que ela vai vencer mais uma vez. Isso eu tenho certeza, tenho muita fé que ela vai superar mais uma vez. Boa tarde, vereadora. Primeiro, parabéns aí por esse reconhecimento. Queria começar falando o que representa esse prêmio para essa luta tão importante de inclusão, de geração de emprego e renda para essas pessoas que precisam tanto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a você, Mauro, e a todos os telespectadores. Eu fico muito feliz, foi uma surpresa muito boa. Quatro deputados federais me ligaram querendo indicar meu nome. Mas o primeiro que tinha me ligado era Ronaldo Lessa. Então, eu atendi, eu mandei minha história e para minha surpresa, semana passada eu recebi a notícia, terça-feira, aliás, que eu tinha ganho. Eu fiquei tão feliz, um misto de felicidade, porque esse ano não foi muito, não tem sido muito bom, né? São emoções muito fortes, veio essa doença, o câncer de mama, eu tenho que enfrentá-la, enfrentá-la com coragem para ajudar outras mulheres. Eu entendo sempre que isso é como uma missão, entende? Você precisa ajudar outras mulheres. E me veio essa notícia nesse final do ano, representa muito para mim. Eu fico, sabe, lisonjeada, muito orgulhosa, que vale a pena você trabalhar por um objetivo. São 32 anos, Mauro, que eu trabalho na construção da cidadania da pessoa com deficiência. E aí, quando eu recebi o primeiro prêmio que vai ser dado no Brasil sobre inclusão, cinco empresas vão ganhar e cinco pessoas. E das cinco pessoas concorreram, 150. E eu sou uma das cinco. Então, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a vida, né? A oportunidade que eu tenho de ajudar aquelas pessoas que mais preciso e acreditar na pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Eu acredito muito na vida, eu acredito muito na possibilidade de fazer o bem. E que esse mundo cabe a todos nós. Dizem até que isso é um grande mal que eu tenho. Mas não, esse é o bem que a gente pode fazer. Então, representa muito para mim, para a minha família. E dizer que valeu a pena. Às vezes eu digo assim, olha minha família, que a minha família muitas vezes é assim, você dá mais valor aos deficientes, às minhas... Não, não. Eu dou valor a todos. Meu coração cabe. Entendem? E aí, recebeu esse prêmio agora no Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu vou à Brasília quinta-feira, vou receber com muito prazer e muito orgulho. E vou dedicar, já estou dedicando às pessoas com deficiências. Às entidades que se organizaram, a todos. E essa alguém diz assim, você é muito fiel, sou muito fiel àquilo que eu acredito. Então, é toda a minha formação, sou professora, psicóloga, tenho especialização na área da deficiência intelectual. E agora vou ter essa oportunidade de ver o trabalho sendo reconhecido a nível nacional. Eu ainda posso dizer que sou uma pessoa feliz. Que coisa boa. Parabéns mais uma vez. Aproveitando, vereador, a sua presença aqui hoje, como é que está a questão dos deficientes quando o assunto é emprego? A gente sabe que existe a lei, mas muitas vezes essa lei não é cumprida. Existe uma espécie de maquiagem, porque tem pilantra, que faz a maquiagem e não cumpre a lei. Como é que está essa questão hoje? Esse é um dos pontos cruciais da pessoa com deficiência. Existe a lei da cota. 5% para aquela empresa, até 5% daquela empresa que tem mais de 100 empregados, funcionários. Alagoas, você acha que é um absurdo? É alguém ligar de uma usina, ligar para uma associação de cegos e pedir que lá encaminhe um cego para ser tratorista. Entende? É assim, serve até como uma gozação, mas não é a realidade. É a desplicência, é o despreparo para respeitar o outro. E aí nós estamos assim, incentivando, vamos trabalhar mais ainda agora em 2016, porque a Pestalose trabalha com o mercado de trabalho, a Defal, a AP, a PAI e outras, mas nós temos uma barreira muito grande que se chama o analfabetismo, que se chama a não qualificação. E aí nós estamos já procurando os 5 S, por exemplo, o Senac, semana passada eu tive uma reunião dizendo que eles precisam se preparar para receber. Porque vejam só, na deficiência intelectual, que é muito importante, Mauro, ele pode ser um bom cumim. O que é o cumim? É aquele profissional que antes de jogar som, arruma a mesa, traz os utensílios, traz os equipamentos, limpa. Então, o deficiente intelectual. Nós temos um jovem que está há mais de 6 anos no hiper bom preço, está certo? E ele já ganhou prêmios por pontualidade, competitividade, responsabilidade e ele tem deficiência intelectual. Ele já foi a São Paulo ganhar prêmios pela sua desenvoltura. Então, nós precisamos mostrar para os empresários que os deficientes são possíveis. Eles têm um potencial, quer seja intelectual, físico, sensorial, que é o cego ou surdo. Aí alguém diz assim, Mauro, mas é caro. Não é caro, não. É a necessidade daquele indivíduo que você precisa atender. Se você vai contratar um surdo, você precisa ter um intérprete. Como é que você vai se comunicar na linguagem de Libras? Se você vai contratar um cego, você precisa ter todo um equipamento necessário, a máquina Braille, para que ele se comunique com você. Já existem vários equipamentos que ajudam. Ou então, teve agora uma empresa que mandou um e-mail lá para a Pestalozzi solicitando que encaminhasse que a outra lei do jovem aprendiz também atende também a pessoa com deficiência. E essa empresa, uma grande empresa, ela pede que se caminhe ao estomizado, deficiente físico, mesmo faltando um dedo. Entende? Nos dias de hoje, nós recebemos há poucos dias, então é uma área que nós precisamos trabalhar bem. Eu já falei até lá na Câmara que eu vou apresentar um prêmio na Câmara Municipal de Maceió para que se dê um prêmio, um incentivo àquelas empresas que estão cumprindo com as suas cotas. Quero que seja a cota do funcionário ou a cota do jovem aprendiz. Outra coisa grave também que acontece, Mauro, eles contratam por três meses. No final do terceiro mês, eles inventam uma desculpa, por isso que a nossa lei é mais rigorosa. Para você demitir um deficiente, você precisa ter realmente motivos que façam com que ele seja demitido. Então, isso é uma luta grande. Nós temos várias inserções, quer seja no mercado de trabalho, na questão do transporte, que é outra lástima para os deficientes. A questão da inclusão, da educação. A questão do atendimento na área da saúde. Então, essa construção dessa cidadania, nós precisamos fazer com que, Mauro, os deficientes venham para a linha de frente, que ele seja um protagonista da história. Para isso, nós precisamos colocá-los na escola. Ter uma escola que atenda aos seus desejos. E aí, você vai para o estado de Alagoas, onde você tem 70% de analfabetos. Não é fácil você competir com uma miséria dessa. Nós precisamos mudar essa realidade do estado de Alagoas. Sem dúvida, né, vereador? Não tem como esperar mais. A sua luta é gigantesca, já dura três décadas, né? Referência que a senhora fez no início. E eu vou fazer rapidamente um comentário. Eu sou repórter, nunca quero perder essa condição de repórter, mesmo estando aqui como apresentador. Mas em São Paulo, eu fui uma vez fazer uma matéria numa grande empresa lá de São Paulo. E o deficiente foi muito sincero comigo. Ele disse, Mauro, eu estou aqui, sabe por quê? Porque eles perceberam que eu era muito mais comprometido, que eu sabia fazer aquilo que eu deveria fazer. Eles só fiquem, Mauro, porque eles perceberam que eu realmente poderia. Eles fizeram um teste e isso acontece muitas vezes. Imagine num estado em que não há qualificação, em que as pessoas sequer sabem escrever o próprio nome. Isso mesmo. Essa é a dificuldade. São os analfabetos funcionais. Então, isso é a realidade. Lá em São Paulo já é bem melhor, mas há sofrimentos também. Aqui em Alagoas também existe. Mas é o que eu faço sempre um apelo hoje em dia, depois desse tempo que eu já trabalho na área, né? É que os próprios deficientes, eles precisam estar na linha de frente. Eu sou uma técnica. Eu não tenho um filho deficiente. Aparentemente, eu não tenho nenhuma deficiência, né? Agora, levantei mais uma bandeira, Mauro, interessante eu colocar aqui. Que eu agora sou uma mulher mastectomizada, né? E a mastectomia ainda não é considerada uma deficiência física. E ela traz grandes sequelas para a mulher. E a deforma também. E aí, durante a conferência municipal da pessoa com deficiência, a conferência estadual da pessoa com deficiência, a conferência da mulher e da saúde, nós colocamos lá uma proposta para que a mastectomia seja considerada uma deficiência física. Olha, eu só tirei uma mama, mas... E não tirei os lifonodos, novo esvaziamento. Mas eu já tenho um problema de postura, tá? Já estou com uma diferença em um braço, do braço esquerdo para o braço direito. Imagine as mulheres que precisam esvaziar, que têm problema na coluna total, entende? E aí você precisa passar a viver com fisioterapia, RPG, fazer drenagem linfática, entende? E onde você vai buscar? Então, eu faço esse apelo, entende? Que os delegados das conferências que vão para a nacional, que lutem lá. Porque é justo, certo? É certo. Há uma sequela muito grande e que torna a mulher ou o homem deficiente físico. Como o teu nanismo, como os teus ostomizados, entende? Que são classificados como deficientes físicos. E hoje eu já levanto essa bandeira, entende? Porque eu acho que é muito importante, e não para mim, pessoalmente, eu não preciso dessa classificação, tá? Porque eu não precisei esvaziar. Mas sem precisar esvaziar, já estou com sequela no braço. Então, é vivendo o que a gente vai fazendo. E eu vou me levantando sempre. Algumas pessoas dizem assim, Mauro, ah, você devia estar descansando, eu tiro a licença. Não, eu preciso me sentir viva. E viver é isso, é estar no dia a dia. Claro, tem dia que eu estou cansada, agora está aparecendo muitas dores nas pernas, dores periféricas, né? Dormência nos pés, entende? Mas isso faz parte do efeito da químio. Aí eu descanso, mas ao melhorar, eu já volto para a vida. Porque o maior medo que eu tenho é me tornar transparente, né? E eu quero continuar viva, contribuindo. Porque eu acredito que assim, eu tenho ajudado outras mulheres. Assumir careca, né? Não é fácil para nós mulheres, né? Não é fácil. Mas assumir num momento também que eu entendi que outras mulheres precisam assumir também. Olha, um calor desse de Marcel, Mauro, andar de peruca é um calor grande. É verdade. Tentei. Usar turbanta, aperta a orelha, aperta a cabeça. Espera aí, eu vou usar a minha careca, só não posso usar no sol porque senão queima, entende? Ah, eu uso chapéu, eu uso turbanta, ainda brinco de que eu ainda tenho mais opções do que as outras mulheres, entende? E assim, eu vou levando nessa perspectiva de ajudar outras pessoas, entende? Vereadora, o programa já está quase caminhando para o fim. Eu só quero fazer uma pergunta antes de chamar o intervalo e agradecer antecipadamente a sua presença, na questão da ideologia de gênero. Como é que está essa questão no seu entender? A gente sabe aí o que é mais difícil, incluir o deficiente ou lutar por essa questão da ideologia de gênero? Olha, eu acho que a questão da ideologia de gênero, se você for para a Constituição Federal de 88, se você vai para a LDB, se você vai para a lei orgânica do município, há uma pluralidade de pensamentos, não é proibido se discutir nada. Eu não participei de nenhuma discussão, eu estava fazendo tratamento, eu não tinha condições, porque eu gostaria muito de ter participado. O que aconteceu, sabe, Mauro, é que eu participei de um seminário alagoano LGBT e me entregaram uma carta. E eu encaminhei para a Câmara um requerimento para que fosse aprovada aquela carta com sete itens. O último item está lá escrito, que lá o MEC voltasse a discutir a ideologia de gênero. Aí o que aconteceu? Um variador tirou foto, era uma discussão, não tinha nem iniciado a discussão, não tem nenhuma fala minha sobre isso. Tirou foto e mandou para esse grupo religioso. Certo? E aí eu digo sempre, eu sou contra a intolerância religiosa, aliás, qualquer tipo de intolerância, tá? E o fundamentalismo faz o quê? Faz criar grupos de terroristas, é isso que a gente vê lá fora, as guerras. Então, eu sou uma pessoa da paz, tá certo? Estou muito disposta a viver, tá? A construir o bem, nada da destruição de qualquer outro assunto. Então, eu sou uma pessoa que acredito que há espaço para todas as discussões. Gente, com esse bate-papo muito bacana, essa palavra de otimismo, eu vou para um rápido intervalo, agradecendo mais uma vez a presença da vereadora Tereza Nando. Não saia daí, que ainda tem mais um pouquinho de verdade e informação para você, mas com muita informação. Até já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Nectar de Frutas Coringa. para a sua família. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo, eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Soutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQE-1874. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação teto e rabo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele, você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir 1 milhão e 300 mil reais em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e multidão. E é muito trabalho. Arapiraca. A CIDADE NO BRASIL 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 O que acontecem nessa questão da violência doméstica? Quando a mulher acaba o relacionamento Quando ela não quer mais o relacionamento O que é que isso significa? O homem foi, tentou matar ou matou Por quê? Porque ele acha que aquela mulher é o objeto dele E se ela é o objeto dele Ela não pode sair do relacionamento Ela tem que esperar que ele decida Se quer continuar ou não Se ele quer descartar ou não Aquele objeto Que no caso é a mulher Que ele considera como seu Quando ele a ama E ela não quer mais saber dele Mas quem ama não bate Quem ama não mata Reconquista Reconquista Mas aí é que está Aí é que está a questão Ela precisa Para ela acreditar Nessa mudança de comportamento Ele precisa realmente mudar esse comportamento E tirar da cabeça essa ideia De que pode bater Pode agredir E pode até matar a sua companheira Semana de paz no lar Do amor Acontece em Alagoas Acontece em todo o Brasil É preciso Antes de qualquer agressão Repensar o relacionamento E ter toda a paciência Tolerância Do perdão E acima de tudo Do amor E procurar parar Pensar E evitar a violência Essa é a tônica O objetivo principal Desta campanha Que é alagoana E que é nacional Com as imagens do Flávio Santos Ferrando Palmeira Para a TV Mar Canal 25 Da organização Ardoni Belo Na NET Obrigado meu amigo Fernando Palmeira Gente Agora é hora de receber aqui A jornalista Polany Santos Com notícias da saúde Primeiro né Polany Boa tarde Para você É um prazer Reencontrá-la Excelente semana Para você e sua família E você também Mauro Olha A gente começa a semana Já trazendo notícia Que não agrada né O Ministério da Saúde Mauro Ele divulgou Hoje que houve Um aumento considerável De casos suspeitos De microcefalia E olha Subiu de 739 Os casos suspeitos Para 1248 Casos suspeitos Em apenas uma semana E aí na semana passada A gente Eu estive aqui Inclusive para mostrar Que esses casos De microcefalia né Que tem Que tem Pode ser Que tem a relação Com os zika vírus Que estejam Estavam restritos Apenas aqui no Nordeste E aí a informação Que a gente tem É que infelizmente Esses casos Já tem se espalhado E agora também Tomou conta Do Centro-Oeste Alguns estados Do Centro-Oeste Também o Distrito Federal Lá em Brasília E alguns estados Também no Sudeste Puxa vida Pauline Realmente Está uma história Muito confusa Eu vi rapidamente Antes do programa começar Gente Parece que desses Mil casos Um eles tinham comprovado né Foi Aqui na realidade Houve também Algumas mortes Na realidade Foram 7 mortes Por conta da microcefalia E aí Um desses casos Que foi inclusive Lá em Ceará Já foi detectado Que esse caso Realmente tinha a ver Que o bebê Tinha também O vírus do Zika E aí também No último sábado O Ministério da Saúde Divulgou também Que realmente Já existe Uma relação Entre essa questão Da microcefalia E do Zika vírus Ou seja É uma patologia Agora nova Uma doença nova Agora que Uma das causas Agora É que mais uma vez Aí o Zika vírus Tem surpreendido Infelizmente Com essas complicações É Então agora Gente Nós temos Todos Que redobrar Os cuidados Em relação Aí Aos berçários Do mosquito Da dengue Porque realmente Essa Da dengue Da Zika E da chikungunya Não é polêmica Exatamente Não dá para fazer isso É o Aedes aegypti A gente tem que realmente Tratar e se livrar De vez Do vetor Exatamente E aí o Ministério Da Saúde Pede Alguns médicos Já inclusive Pedem para que As mulheres Que pretendem ser mãe Esperem um pouco Esse surto passar Para poder aí Tentar a gravidez E as mamães Que já estão aí Com o bebê A caminho Não esquece de usar Sem dúvida alguma Não pode esquecer De usar o repelente É verdade Sem dúvida nenhuma Mais alguma coisa? Sim Também notícia triste Dados do IBGE Mostraram Através de uma pesquisa Que foi realizada Que houve um aumento Considerável também Mauro De casos de mortes Por causas violentas Aqui em Alagoas Principalmente em homens E no período Numa idade Entre 20 e 24 anos Aí a gente tem Esses números Que subiu De 130,3 Em 2004 Subiu para 332,6 A cada 100 mil homens Puxa vida É uma explosão Isso né Uma explosão Pois é Mas na realidade O que a gente Já vem acompanhado É tudo fruto Do que a gente Tem acompanhado O aumento da violência Também aqui em Alagoas Tem crescido bastante Infelizmente Os nossos jovens Que exatamente Nessa faixa etária Entre 20 e 24 anos Que também Mauro É aquela faixa etária Do neném Nem estuda Nem trabalha E fica ali de bobeira Infelizmente Acaba sendo Resgatado Acaba sendo Acolhido pelo crime E acaba infelizmente A gente tendo Cada vez mais Esses índices altos De violência É E a crise Empurrou muito O jovem aí A verdade é essa Para a bandidagem Sem dinheiro Parece fácil Eles entram nessa Não tem jeito Muitas vezes Ligado a droga O consumo do crack Maconha E aí vai Tudo isso Queria aproveitar A tua presença Por lá Só para lembrar Os nossos telespectadores Que começou hoje Lá em Paris A conferência mundial Do clima E é uma coisa Extremamente importante Porque a meta Dos países É reduzir Em até 2 graus A temperatura Da terra Até o final Deste século É importante isso Porque a gente tem Uma forma de ajudar Tentando economizar Usar menos o carro E tudo isso Agora o que se espera Por Lani Desse encontro Dessa conferência Lá É que saia Um documento Com força de lei Porque não adianta Chegar lá E falar Ah eu vou reduzir Isso e aquilo Mas tem que estar No papel E não pode ser Como as leis daqui Que fica no papel E não sai disso Tem que ser cumprida E aqui a gente vai Noticiando para você Porque só termina No dia 8 de dezembro A conferência Então até lá A gente vai informando Você querido Telespectador Ok Obrigado querida Até a próxima Até Vamos seguindo então Com verdade e informação Porque agora tem O sindicato dos servidores da educação Vamos ver aí a reportagem Desde o FUNDEF Fundo de desenvolvimento Para a educação Fundamental Auto Ao FUNDEB Que é o fundo Para a educação Básica As verbas Aqui em Alagoas Estão sendo Mal aplicadas Ou quando nada Não estão aplicadas Em absolutamente nada Para a educação Nós estamos aqui No Sinteal Sindicato dos Trabalhadores Da educação Para conversar Com os seus dirigentes Inclusive também Com o dirigente Do FUNDEB Para a gente saber Como é que as prefeituras Municipais de Alagoas Estão realmente Aplicando ou não Essas verbas Consuelo Presidente do Sinteal Como é que está Essa realidade Olha Na verdade O que nós estamos tratando aqui É dessa ação bilionária Que trata dos recursos Do FUNDEF É uma ação Que os municípios Moveram contra a União E agora Ela Claro Logrou o êxito E eles receberão Dezoito municípios Até 2016 Um volume grandioso De recursos Totalizando 439 milhões Partilhado Entre esses Dezoito municípios Mas O que é que nos preocupa Essa ação Foram recursos Passados a menor A estes municípios Do custo aluno Os prefeitos Cobraram da União E agora Estão recebendo O que nos preocupa É que esses recursos Essa ação Deferida Ela diz Na maioria deles Que deve ser Verba indenizatória Qual a leitura O gestor Pode gastar Da forma como quiser No nosso entendimento Enquanto sindicato E os órgãos De controle social Como MPF MPE CGU AGU Todos unidos Entendem que essas verbas São vinculantes Para serem usadas Em educação No entanto A fala Deles Podem usar De qualquer forma Mas Estamos buscando Uma conversa Junto aos prefeitos Para que esses recursos Sejam efetivamente Gastos em educação Até porque Nós somos um estado Não tem o maior índice De analfabetos Os maiores indicadores Educacionais Sociais Que tudo passa Pela educação Esse é entendimento De todos Então Melhorar a qualidade Da educação O desenvolvimento Diminuir a desigualdade Social do nosso estado É algo recorrente Não é? Porque somos um país Que chama Um estado Que chama muita atenção Nacionalmente Por tudo que eu já coloquei Então este sindicato Está atento É a aplicabilidade Desses recursos Que até então É A gente está buscando Esse diálogo Como eu falei anteriormente Não dá para a gente Cruzar os braços E a gente Quer que os trabalhadores E trabalhadoras Fiquem tranquilos Que nós Estamos buscando Tudo dentro da legalidade Com muita coerência Com muita tranquilidade Porque Em alguns municípios Estão surgindo Vários escritórios Vindo de outros estados Garantindo aos trabalhadores Que receberão 70 80 mil reais E não se tem Esta segurança Porque para isso Acontecer Faz necessário O bloqueio Dessas ações No entanto Ninguém tem a garantia Que esses recursos Serão bloqueados E que serão Diretamente Para pagamento Dos servidores De educação Milton Canuto O presidente Estadual do Fundeb Nos fala sobre O problema Desses recursos Dessas verbas Para educação E se realmente Nós estamos aí Vendo o governo E municípios Aplicando os 25% Para a educação Estabelecido Na Constituição Federal Bem, em primeiro lugar Essa é uma ação De nove estados Da federação Ou seja Eram os estados Que recebiam Complementação Da União No Fundef E ela se reporta Aos anos De 98 a 2002 Foi quando não foi cumprido A portaria De valor No custo aluno Então isso gera Um montante De diferença Que os estados Ganharam Todos esses estados Têm ganho As ações Contra a União Para que seja Recorrente O pagamento Dessa diferença Qual é o nó Da questão O nó Da questão Que ao ser Transferido Esse recurso Para as prefeituras E analisando As decisões judiciais Essa aplicação Deveria ser feita E a decisão Correta Era a aplicação Exclusiva Na forma Da lei De 2114 Que é a lei Que regulamentou O Fundeb Que estabeleceu lá Que 60% Era destinado Aos professores O magistério Em atividade pedagógica Dos 60% Para divisão Com esse pessoal E o restante Para aplicação Na manutenção Do ensino Isso não está sendo Posto Nas decisões Aqui colocadas Então aí Onde está o nó Da questão Por isso que Todos os órgãos De controle Estão buscando Que se ocorra Desta forma Com o direito pleno Daqueles trabalhadores À época De 98 A 2002 Esse é o quadro Que está posto E isso nós vamos Continuar buscando Para que seja Revertido Essa situação Se for possível Inclusive Do ponto de vista legal Garantindo o bloqueio Dessas contas Verbas para educação Deve ser para educação Que é um pilar Que a sociedade exige É preciso acabar Com o analfabetismo É preciso reabrir As escolas Da estrutura Para a escola integral Sem as verbas Direcionadas Ou carimbadas Infelizmente Isso não pode acontecer E as decisões judiciais Ninguém sabe De que forma Que fundamentação É essa Segundo aqui o Cinteal Estão essas verbas Direcionadas Para outros setores Aqui do Cinteal Com as imagens Do Flávio Santos Fernando Palmeira Para a TV Marcanal 25 Da organização Arnudo de Mello Na NET Obrigado Meu amigo Fernando Palmeira E antes de encerrar Essa edição Vamos saber Um pouquinho mais Dos bastidores Da política Por trás Da decisão Da justiça Que obriga O ponto eletrônico No HGE Existe uma série De ações Que poderia Tornar A saúde Em Anagoas Melhor Veja detalhes Na coluna No ponto A justiça decidiu Que o hospital Geral do estado E as unidades De saúde Mantidas pelo governo Terão Ponto eletrônico Significa Que todos os profissionais Vão registrar A hora de entrada E de saída A decisão Da juíza Lorena Carla Soto Maior Não resolve A crise da saúde Mas é o início De um processo Mais humano No atendimento Aos doentes Durante uma semana Acompanhei o parente Dentro do HGE Vi leitos vazios Nas enfermarias E os corredores Superlotados Com pessoas Esperando vagas Nas mesmas Enfermarias Profissionais da saúde Reclamavam Do governo Dilma E nos leitos As pessoas Esperavam dias Pelo resultado De um exame rápido Há falhas Não reconhecidas Pela Secretaria Estadual de Saúde No monitoramento De leitos vazios Na condição De sobrecarga De trabalho Dos profissionais Na estrutura Quase improvisada Do HGE Para receber doentes Que são despejados Por ambulâncias Do interior Mesmo em cidades Com hospitais Como o Palmeiro dos Índios O governador Renan Filho Anunciou um programa De recuperação De hospitais Para desafogar O HGE Ainda bem E precisa mais Muitos dos doentes Idosos Que ocupam Os leitos Suis São alcoólatras Uma boa parte De cidades Do interior Onde prefeitos Promovem festivais Regados a dinheiro Público E farta Distribuição De bebida Álcool e voto Caminham lado a lado E não é à toa Que eleitores Votam em alguém Em troca De uma grada De cerveja Trinta e sete Cidades de Alagoas Tem cento e oito Grupos de alcoólicos Anônimos Isso é um sinal Que o combate A droga oficial Precisa de mais Informações Do poder público E claro Ação O HGE Recebe uma comunidade Com doenças Não transmissíveis Que poderiam ser Evitadas Se a saúde Fosse também Mais preventiva Obrigado a Odilon Rios E para você que me acompanhou até agora Meu muito obrigado Tenha uma excelente semana Aproveite com responsabilidade E amanhã já é dezembro Então a gente volta a se encontrar Amanhã Terça-feira À 1h30 da tarde Lembrando que Às 9h45 Tem Alagoas Empreendedor Ao vivo Você não pode perder Amanhã a gente vai contar A história da cachaça E a gente volta a se encontrar À 1h30 da tarde No Verdade Informação Tudo bom para você Excelente semana Tchau, tchau